Eu já nasci com um propósito de superar o Almighty Pois minha chama era mais forte do que a do meu pai Meu pai descobriu algo da minha individualidade Então ele decidiu não me treinar mais Mas o fogo queima a pele e ar Se chamar ardente sou eu que carrego Não adianta mais eu vou descartar Sou apenas experimentos de endeavor Eu posso superá-lo por mais que eu me queime Não posso deixar tudo acabar assim Pai, por favor olha pra mim Pai eu odeio saber Que agora sou apenas um fracassado pra você Depois de mim duas crianças já veio a nascer Eu sou seu filho me diga como posso entender Matar o shot do que vai acontecer O que você sabe mãe? Você não teve escolha, esse foi o motivo Meus avós te venderam porque estavam pobres E então eu nasci Você faz parte de tudo isso As chamas de vermelhas foram pra azul Graças a você me torna o que sou Em devor vou fazer você colher aquilo que plantou Minhas chamas azuis hoje vou queimar Mesmo que venha em cinza não dá pra apagar O meu passado Esse gosto amado O meu caminho foi totalmente oposto do seu Cada morte é pela pela infância que me deu Então vamos cair juntos em devor Então venha dançar com seu filho no inferno Eu Toya Todoroki Sou o filho mais velho da família Todoroki do Endeavor Até agora matei 30 pessoas inocentes Por que cometi esses atos tão cruéis? É isso que eu quero contar pra vocês No passado Meu pai ansiava por poder para superar o All Might Para ter um filho perfeito Ele se casou à força com sua esposa Então eu nasci Mas eu fui um fracasso Ele me descartou Eu fui esquecido Mas eu não me esqueci Essa transmissão agora todos vão assistir Eu não tô dizendo que todos devem ser perfeitos Apenas eu sei Eu não sei por que mas comecei a me divertir Minhas chamas azuis hoje vão queimar Mesmo que venha em cinza não dá pra apagar O meu passado Esse gosto amarga O meu caminho foi totalmente oposto do seu Cada morte é pela pela infância que me deu Então vamos cair juntos em terror Venha dançar com seu filho no inferno Eu poderia fazê-lo sofrer como eu poderia fizer em sua vida Eu pensei nisso o tempo todo Pensei nisso desde aquele dia Você agora é o número um Só queria essa felicidade, isso é fato Se tornou maior sim a sua família Deve ter sido um fardo e pesado O passado não desaparece Você apenas olha o que você planta Vai ter se junto comigo no inferno Não vai nessa cara Pois não adianta Obrigado por ficar bem todo este Você até for 1 ou 3 Don't you wanna know Amém.